Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Hangout aqui da página Ciência e Astronomia. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos que estávamos esperando. Nós, infelizmente, atrasamos 20 minutinhos, quer dizer, na verdade, eu atrasei 20 minutinhos, mas eu já explico, antes eu quero apresentar o Hangout de hoje, como foi divulgado durante algumas semanas. Hoje a gente vai fazer uma pequena homenagem ao grande astrônomo Ronaldo Mourão, ele que foi um dos grandes divulgadores do Brasil dentro da astronomia e da divulgação científica em geral. Infelizmente, ele veio a falecer no passado, a gente vai dar mais detalhes, a gente vai dar maiores detalhes daqui a pouco. Mas esse Hangout, justamente para fazer essa breve homenagem, já que o dia do Mourão foi estipulado para o dia 25 de maio, na segunda-feira, e como o nosso Hangout ocorre todos os sábados, a gente está fazendo essa pequena homenagem. Junto aqui comigo está o Rafael Cândido, Cândido no Facebook, fora do Facebook, e mais conhecido também como Rafael Elétrico, ele que é formado em Engenharia Química, atualmente está fazendo o seu doutorado. Rafa, seja bem-vindo à transmissão mais uma vez. Rafa, muito obrigado. Vamos lá. Espero que todos gostem aí, e vai ser uma excelente lembrança do professor Mourão. E eu sou o Christian Vespa, o fundador do projeto Ciência e Astronomia, divulgador científico e um estudante frustrado. Antes de a gente iniciar a transmissão, eu quero só justificar o nosso atraso de 21 minutos. Eu, aqui em Porto Alegre, a gente teve a edição do TEDx, para quem não conhece, é um evento que acontece todos os anos, e ocorre em sete lugares do planeta ao mesmo tempo. Então, além de hoje, em Porto Alegre, aconteceu em mais seis lugares ao redor do mundo, e são várias palestras de pessoas que compartilham suas ideias. Então, lá teve a palestra da Raíssa Muller, que já participou da nossa transmissão, que já foi para Harvard, etc. Teve hoje a palestra do André Sionek, ele que é o fundador da revista Politec, que é distribuída nas universidades federais de todo o Brasil. E eu fui lá prestigiar esse evento, foi ontem e hoje, e por isso que, por conta do trânsito de Porto Alegre até aqui, gravar a Taí, eu tive essa pequena demora, e por isso que a gente atrasou durante a transmissão. Mais uma vez, peço desculpas. Outra coisa que eu queria falar para o pessoal que estiver nos acompanhando, no YouTube, que deu um feedback, questão de som, vídeo, que ultimamente o pessoal anda falando, que a minha câmera é aquelas de 1,99, eu paguei 30 reais, mas eu comprei no 1,99, enfim. Mas só para ver como é que está a qualidade, etc., para que a gente consiga fazer a melhor transmissão possível. E outra também, para o pessoal que quiser compartilhar algo sobre o Mourão, use os comentários do YouTube para que a gente possa estar interagindo com o pessoal. Então, eu vou já começar a fazer essa transmissão mostrando aqui o livro do Mourão, ele para mim é que foi um grande divulgador científico, e com certeza me auxiliou aí, junto com o Carl Sagan, a começar dentro da divulgação científica, da astronomia. Para quem não conhece um pouco da vida do Mourão, ele nasceu no dia 25 de maio de 1935, no Rio de Janeiro. Como eu falei antes, infelizmente ele veio morrer no dia 24 de julho de 2014, e ele é considerado um dos grandes astrônomos dentro do Brasil. Ele foi fundador do MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que fica localizado também no Rio de Janeiro, e ele foi pesquisador sócio titular do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e trabalhou dentro do Observatório Nacional, com várias contribuições dentro da ciência, dentre eles a descoberta de vários asteroides. O Rafael gostaria de mostrar um artigo, que ele vai até compartilhar ali com a gente, ele vai falar um pouquinho mais sobre... Vamos lá, vou aqui compartilhar a tela aqui, vamos lá. Opa, foi. Estão vendo aí o artigo do professor Mourão? Foi. Opa, legal. Então, esse artigo foi o primeiro artigo que eu li do professor Mourão, ele saiu na revista Superinteressante, se me lembro bem, foi em outubro ou setembro de 1987, eu tinha 10 para 11 anos. Eu não era nascido. Não era, não. E eu sempre fui muito interessado nessas coisas de ciência e tecnologia, e na época essa era uma revista que dava muito embasamento científico e tecnológico, para quem não era cientista, digamos assim, eu não era, aos 10, 11 anos não era. Então, é um artigo muito didático, muito bacana, do professor Mourão, e que eu... Foi o primeiro que eu li, né, sobre a procura dos buracos negros. Então, quando ele faleceu, o que eu fiz foi escanear esse artigo, né, que eu tenho a revista guardada, até hoje eu tenho várias revistas superinteressantes daquela época, né, Hoje eu já não leio mais, faz muito tempo já, acho que já tem uns 15 anos que eu não leio essa revista, mas na época era muito boa, então eu escaneei e postei, né, em Facebook, Google Plus, né, esse artigo aí. Então, não sei, a gente poderia até encontrar alguma forma, não sei, não sei se pode também deixar disponível. Enfim, eu sei que, assim, eu escaneei, quando eu fiquei sabendo do falecimento dele, em julho, né, do ano passado, dia 24 de julho, eu escaneei e postei como uma forma de homenagem e agradecimento, porque os artigos que eram publicados na sessão telescópio, eles me motivaram muito, posteriormente, a estudar os pontos de física e astronomia, né, E, por incrível que pareça, o Mourão, ele ficou escrevendo por um tempo, logo depois, quem assumiu a escrita dessa sessão, na Super Interessante, foi o professor João Steiner, que hoje é meu professor. Olha só! Hoje é meu professor no IAG, né, então, você vê, foi um, uma coisa muito bacana, né, ter esses artigos, mesmo eu sendo garotinho, né, 10 anos, mas já tinha essa vontade de conhecimento, né, de conhecer cada vez mais latente, e esses artigos do professor Mourão eram realmente muito bons e muito didáticos. Inclusive, dentro dos artigos do Mourão, ele escreveu mais de 100 livros, né, referentes ao ensino da ciência e da divulgação científica, e mais de mil ensaios, que foram publicados em revistas, jornais e livros, como o Rafael mostrou. E muita gente não sabia, muita gente não sabe, né, mas a linha de pesquisa do Mourão, ela estava concentrada dentro das estrelas duplas e de corpos distantes do Sistema Solar, né, os corpos que passam do nosso, os objetos transnetunianos, né, que são chamados, essa que era a linha de pesquisa aí, principal com o foco do Mourão. Exatamente. E outra coisa muito importante também, aqui, é, o Mourão, bom, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, vou contar pra mim, o Mourão, ele, além dessas pesquisas, ele foi um grande divulgador científico, né, eu lembro muito bem, ele foi até no programa do Serginho Grozman, quando o Serginho era no SBT, né, quando era no SBT, ele foi lá e falou de astronomia pro pessoal, a importância de se estudar astronomia, essas coisas, infelizmente, sempre tem, eu não me esqueço disso, teve gente que perguntou de discos, e ele, né, sorriu e falou, não, olha, não é bem isso, tá, né, eu lembro muito bem, e, mas essa parte da divulgação científica que ele fez, ela foi extremamente importante, eu acredito que muita gente, hoje em dia, principalmente da minha geração, tá, eu já tô com quase 40 anos, é, começou estudando astronomia, se não foi pelo Carl Sagan, foi pelo Mourão, ou foi pelos dois, entendeu, e eu creio que até nas gerações posteriores, isso também aconteceu, né, no meu caso, claro, teve o Cosmos, do Carl Sagan, mas teve também esses artigos da Sessão Telescópio, do, da Revista Superinteressante, né, que o Mourão escrevia, e foi excelente, foi uma coisa assim, eu agradeço muito, muito mesmo, que eram artigos que eu gostava de ler, muito didáticos, né, e é isso. E, se a gente comparar assim, a gente sempre tem aqueles, aqueles cientistas, ou divulgadores científicos, que a gente, que a gente consegue se inspirar, por conta da metodologia, que ele aborda a ciência, né, e uma coisa que é muito legal, é que o Mourão, ele conseguia abordar a ciência, os temas mais complexos, dentro da astronomia, ele abordava nos livros dele, de uma forma, assim, excepcional, totalmente dinâmica, acessível, com uma linguagem, que qualquer pessoa, que não tinha nenhum contato, com a ciência, conseguia compreender, o que ele queria passar. Exatamente. Inclusive, existem, é muito difícil encontrar os livros do Mourão, agora, ultimamente, né, mas, eu não sei como é que se chama, né, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Cebos, né, que são livrarias que vendem livros usados, e esse livro aqui, eu não consegui encontrar no mercado, no mercado livre, na estante virtual, eu consegui encontrar no Cebos, porque, são livros bons, são antigos, então, são muito difíceis de tu encontrar, ultimamente, né. Exatamente, Christian, é, os livros dele, principalmente o Anuário, né, o Anuário de Astronomia, o Anuário Astronômico, é, que ele lançava todo ano, ele tinha um carinho com esse Anuário, que era tremendo, né, era um trabalho muito bem feito, e teve também, ele chegou a lançar, acho que pela E de Ouro, se eu não me engano, o Livro de Ouro da Astronomia, né, vários títulos, ele escreveu vários títulos, além desses títulos, ele acompanhou, né, algumas traduções de, de, de livros estrangeiros, né, de divulgação científica, ele ajudou, não sei se do Cosmos, mas parece que os livros do Isaac Asimov, ele não escrevia só sobre robôs, tem um livro do Isaac Asimov falando sobre Júpiter, o Mourão auxiliou a tradução, né, Sim. Porque a pessoa que faz a tradução, não necessariamente entende do assunto que está sendo falado, ele fez a revisão, que me lembro, parece que ele participou dos livros do Asimov, que falava sobre Júpiter, Saturno, né, então, foi um trabalho, assim, interessante, né, muito, muito importante, além também da fundação do Clube Astronômico, né, o Card. Exatamente, eu estou até aqui com alguns dados que o Nilo Cruz disponibilizou para a gente, que ele faz parte do Card, né, mas antes de comentar isso, só ressaltar que o, o Ellison Amboni, ele colocou ali o link nos comentários do YouTube da matéria do Mourão, referente à procura dos buracos negros, está lá no site da Super Abril, e ele colocou ali nos comentários, então, quem quiser depois acompanhar esse artigo que eu, que o... que o Rafael compartilhou, está aí o link. É o Ellison, né, que botou o link aí? Isso, o Ellison. Obrigado, bom saber que isso aí está disponível para todo mundo ler, e gratuito, assim, fantástico, fantástico. Exatamente, mas como o Rafael, ele estava falando, né, sobre o histórico do Card, né, que é o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, eu quero agradecer já publicamente ao Nilo Cruz, não sei se está assistindo agora a sua transmissão, mas ele, ele enviou para mim alguns, alguns, alguns documentos, documentos não, mas um breve resumo de como que fundou o Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, que ele faz parte atualmente, né, que a ideia de, primeiramente, era formar uma associação voltada exclusivamente para a divulgação do ensino de astronomia em um nível amador. Ele surgiu nos confins do ano de 1975. No primeiro semestre de 1976, as pessoas interessadas dentro dos ramos da ciência, da astronomia, da astrofísica, e a fim de, de conseguir popularizar mais a ciência, eles deram uma forma, uma estrutura ao Clube, e um estatuto que regeria a entidade a fim de fazer a divulgação, né, não existia, nessa época, não existia nenhuma entidade parecida, relacionada à astronomia, e o Mourão, que tomou essa iniciativa. Junto com o Mourão, né, os primeiros sócios, referentes ao Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, ele me passou alguns nomes, que foi o Alexandre Fux, o Arnaldo Teixeira, Décio Ferreira, José Túlio, Luiz Hernani de Almeida, Luiz Muniz Barreto, Oliveiros Cardoso, Sérgio Martins Ferraz, Silvio Silva, infelizmente, alguns já faleceram, porém, outros ainda estão vivos, e continuam no clube. E os objetivos principais do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, é congregar pessoas interessadas em assuntos relativos à astronomia teórica e prática, promover o intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres, nacionais e estrangeiras, organizar e manter uma biblioteca especializada ao assunto e orientar os astrônomos amadores no sentido de incentivar o trabalho de equipe na observação astronômica. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e conhecer o Card, mas eu acho que o Rafael pode falar com muito mais categoria do que eu sobre o Clube de Astronomia. Bom, aí é que tá. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já fui ao Rio de Janeiro, estive recentemente lá, assim, eu estive em novembro e agora em abril, só que agora em abril foi, não foi nem no Rio, foi só de passagem. Eu fui pra Federal Rural do Rio de Janeiro dar uma palestra, mas em novembro eu estive lá, só que como eu estive em um feriado, que foi o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, eu acabei não indo visitar o Mast, o Card e nem o Observatório Nacional. Então, eu aviso aqui, o pessoal do Card, eu peço desculpas de não ter ido visitar, mas na próxima vez que eu for, eu aviso com antecedência, assim, não vai ser feriado prolongado pra poder conhecer melhor aí o pessoal todo, né, do Card e o Observatório Nacional e o Mast também, na qual o professor Mourão teve um papel decisivo na fundação, né, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Mas é isso, né, eu fui lá em novembro e aí, ué, mas você foi na escola de samba, é, mas eu tava fazendo um pouco de turismo. Mas é isso, mas na próxima vez eu prometo que vou, tiro fotos e trago mais relatos. Mas é interessante uma coisa, né, a fundação do Card, ela inspirou a fundação de outros clubes de astronomia pelo Brasil. Exatamente. E ainda num tempo em que você não tinha internet, as coisas eram na carta mesmo, escrever na mão a carta, né, ou datilografar a carta e trocar as informações entre os clubes. Eu creio que a formação dos clubes de astronomia no Brasil, os clubes de astronomia amadora, elas ganharam uma força muito grande com o advento da internet, né, onde você pode fazer uma... na época, né, começo do ano 2000, por exemplo, podia fazer uma página, não tinha essa coisa de blog, né, trocar e-mail sobre o assunto, essas coisas. Hoje, então, com redes sociais, blogs, assim, fica muito mais fácil, né, mas eu creio que muito dos clubes de astronomia que já existiram antes da internet, é uma influência forte da existência do CARG, né. E o legal da divulgação científica é que também tem essa coisa agora da interatividade, né. Eu tenho 19 anos, mas até seis anos atrás, quando a gente tinha lá o Orkut, o MSN, peguei o ICQ, não tinha tantas plataformas para que conseguisse divulgar a astronomia, bem como nem todas as pessoas tinham acesso ao conteúdo científico como nós temos hoje, né. Atualmente, nós temos várias, como o Rafael falou, várias páginas de ciência no Facebook, quer dizer, temos algumas páginas de ciência, porque outras postam sensacionalismo, enfim, não vem ao caso. Mas a gente tem esse contato maior na internet, né, existem artigos que o pessoal traduz, que alguns cientistas disponibilizam para as pessoas, então a gente consegue ter esse contato mais próximo com estudos e relacionado à divulgação científica, né. Tanto que agora, eu falo aqui de Porto Alegre, o Rafael fala lá de São Paulo, as pessoas podem estar nos assistindo ao redor do mundo e a gente está falando sobre ciência, a gente está falando uma mesma língua, né. É isso que a internet possibilita. E eu tenho certeza que o Mourão deve ficar muito feliz, né, vendo essas coisas assim que acontecem. Ih, a conexão do Christian caiu. Oi? A sua conexão deu uma parada aqui. Não, não, eu estou aqui. Ah, então tá bom. Parou aonde? Não, você falou, o Mourão deve estar muito feliz. E caiu, e caiu a internet, confirmou. Deu uma... Deu um gap aí. Não, mas eu estava falando que eu acho que todo esse empenho que o pessoal faz para divulgar a ciência, né, eu creio que se o Mourão estivesse vivo aqui, ele estaria muito contente referente a isso, né. Existe também, se não me engano, eu estava pesquisando essa semana que o Mourão participou do último epaste que teve. Ele participou de um epaste, que é o Encontro Paulistano de Astronomia. O Paulistano? Isso, se não me engano, é. O Enaste. Acho que é Enaste. É Enaste, isso. Porque, assim, o último epaste eu estive. Sim. É que foi o ano passado, em junho, né. Sim. Você vê, foi o quê? Faltando um mês para ele morrer, alguma coisa assim, né. É, acho que foi o Enaste que eu me equivoquei. Deve ter sido o Enaste. porque ele já andava muito doente, né. Então, eu acho que foi no Enaste mesmo. Talvez não foi nem o de 2014, porque eu não sei como está agora. Eu estou meio por fora. Mas os Enastes são normalmente realizados no feriado do 15 de novembro, né. Não sei se mudou isso. Não, não. Porque ano passado foi junto com o Enem. Ah, é? O Enaste. Tanto que eu não fui porque eu fiz a prova do Enem, então. Ah, então. É, então eu estou meio por fora. Sim. Talvez foi o de 2013 que ele participou, alguma coisa assim. Pode ter sido. Mas, para o pessoal que estiver aqui nos comentários, aqui, ó. A Tainara Santos está dizendo que foi no Enaste. Então, Tainara, obrigado aí por nos tirar essa dúvida aí que a gente estava. O Mourão participou de uma das edições do Enaste, que é o Encontro Nacional de Astronomia. Abre parênteses que esse ano vai acontecer em Belo Horizonte, no final do ano. Acho que o primeiro ele estava, que foi em Campos dos Goitacazes. Rio de Janeiro. É, no estado do Rio de Janeiro. Acho que o primeiro foi lá em Campos dos Goitacazes. Uhum. E ele deve ter ido. Então, dentre algumas contribuições que o Mourão já prestou dentro da ciência, né, em 1956 ele fez as primeiras observações da oposição de Marte no Observatório Nacional. Em 1961 ele apresentou um trabalho sobre as estrelas duplas num simpósio da União Astronômica Internacional em Beckley, nos Estados Unidos. Em 1966 ele apresentou um trabalho sobre o método de cálculo de órbitas circulares de estrelas duplas visuais no colóquio de Rauling, na França. Em 1974 ele participou de um outro colóquio da União Astronômica Internacional no México, onde ele apresentou duas comunicações sobre os sistemas múltiplos de Husserl, 1339 e o Córdoba 197, que é um conjunto de estrelas. Em 1980 ele fez um estágio no Observatório de La Silla, que fica localizado no Chile, no qual ele descobriu nada menos que 72 asteroides, e em homenagem, o nome dele está imortalizado no asteroide número 2590, que foi descoberto no dia 22 de maio de 1980 pelo astrônomo belga Deberoyne. Então ele recebeu essa homenagem pelo astrônomo por conta das suas descobertas e sua grande contribuição dentro da ciência. Ele já ganhou em 2005 o Prêmio de Cultura e Paz, já ganhou o Supremo Honra ao Mérito da Universidade de Soca, que fica em Tóquio, já foi agreciado pelo Instituto Histórico Geográfico de São Paulo com o colar do centenário e um respectivo diploma como destaque cultural no ano de 96, e ele foi o primeiro vencedor do Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é o prêmio de maior importância dentro do Brasil na área da divulgação científica, pelo conjunto dos seus trabalhos que foram publicados. Rafa? Exatamente. Nossa, é tanto prêmio que... Merecidíssimo, né? Merecidíssimo. Foi um reconhecimento... Isso é que é importante, reconhecer a pessoa em vida, né? Eu considero isso muito importante. Porque tudo bem, quando você faz o reconhecimento póstumo, né? Mas em vida é muito importante. importante, né? E era realmente uma importância ímpar, né? Mourão. Exatamente. Eu gostaria de saber, Christian, eu não sei, eu lembro que parece que o pessoal da NASA, quando teve as missões Apolo, chegaram a conversar com o Mourão, para ele fazer algumas observações, algumas especulações do tipo de terreno da Lua, não sei se isso é... Era um estudo relacionado ao solo lunar. Sim, eu só não tive informação... Chegaram a me especular isso, para me pesquisar, só que eu não tive a confirmação. Ah, tá. As fontes. Mas houve uma especulação que ele foi chamado pelos engenheiros da NASA para trabalhar junto nas missões Apolo, a fim de estudar o terreno lunar, a melhor posição para os astronautas pousarem, etc. As melhores localizações. infelizmente, eu não tenho essa confirmação desse... Tá certo. É, porque, assim, também quando o Mourão, né, uma figura tão importante, às vezes surge, de certa forma, algumas lendas, assim, a gente não sabe até que ponto também ele realmente trabalhou, como você mesmo disse, e está faltando confirmação dessas coisas, né? fontes, essas coisas assim, né? É que é muita notícia que a gente vê na internet aí que o pessoal... Eu aumento, mas não invento. Dentro da divulgação científica sempre tem essas coisas aí. Mas, infelizmente, desse relato aí eu não consegui confirmar alguma coisa. para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, a gente pede que vocês escrevam de onde é que vocês estão nos assistindo, se vocês já tiveram contato com o Mourão, se o Mourão inspirou vocês em alguma coisa na vida de vocês, seja na faculdade, em algum projeto relacionado à divulgação científica, fiquem à vontade para escrever aí nos comentários do YouTube. Eu, uma vez, tentei convidar o Mourão para o Hangout, mas, infelizmente, ele não veio a responder, porque dois meses depois ele veio a falecer, então, eu acho que eu tinha ele chamado um pouco tarde demais. Mas, como eu falei, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu já vi vários vídeos, inclusive, tem vários vídeos no canal do Observatório Nacional que fala um pouco sobre a vida do Mourão, ele mesmo contando, ele, no final da sua vida, ele teve um, eu não me lembro qual é a doença que ele tinha um problema na mão. Não era Parkinson? Parkinson, isso, infelizmente. A mão dele estava tremendo muito. Eu lembro que eu vi uma entrevista dele, não sei se na TV Escola, TV Câmara, essas coisas assim, NBR, e ele estava meio que, dava para perceber que ele estava, não estava 100%, né? Exatamente. Inclusive, nos vídeos do Observatório Nacional, quando ele faz os depoimentos dele, a gente já consegue notar ele com as mãos já começando a ter indícios, né, do... Isso. ...da doença. Como dizem por aí, infelizmente, as pessoas boas morrem cedo, vão embora cedo, assim como banda, de música, atores, cientistas, divulgadores científicos. É verdade. Infelizmente. Infelizmente, isso é isso mesmo, né? Isso me faz lembrar um tanto o Carl Sagan, né? Que morreu em 96 e eu fui pego de surpresa. Foi no 20 de dezembro e eu estava em casa, meu pai estava saindo para trabalhar, né? Que meu pai trabalhava a período tarde e noite numa fábrica. E o jornal, que foi o Jornal da Cultura, que a gente assistia, né, logo depois do almoço, quando ele estava se preparando para sair, falando lá, o astrônomo Carl Sagan faleceu aí. Nossa, mas ele era tão novo, de 34, eu acho, né? Isso na época, para 96, dava o quê? 62 anos. 62 anos. Muito novo, né? Muito novo. E... o ano passado a morte do professor Mourão, né? Infelizmente. E para quem não tem conhecimento, agora no dia 25 de maio, foi estipulado o dia do Mourão, no qual é um dia que o objetivo é fazer homenagens ao astrônomo e a melhor forma de divulgação é criando um grupo, colocando seu telescópio na rua, caso você não tenha um telescópio, procurar na sua cidade algum grupo de astronomia que esteja fazendo esse evento, né? Se não me engano, o Gaia, o Gaia Astronomia estava fazendo uma catalogação de todos os locais do Brasil e grupos que estariam fazendo no dia 25 ou amanhã, no caso, domingo, o dia do Mourão, colocando telescópios na rua para observação do público. Se não me engano, é o Gaia, o Gaia Astronomia. O pessoal mandava para eles o dia do evento e eles estavam divulgando lá de todas as partes do Brasil. Exato. Foi considerado o primeiro dia do professor Mourão porque o dia 25 de maio é o dia que ele nasceu, o dia do nascimento dele. Então, é meio que como o Carl Sagan Day, né? Que a gente faz todo um trabalho de homenagem fazendo um trabalho de divulgação científica, né? Aqui nos comentários do YouTube nós temos o comentário da Tainara Santos. Ela falou que ela utilizou o livro dele, o livro Explicando os Mistérios do Universo para um artigo. ela botou entre aspas artigo que estava fazendo sobre os buracos negros e que ele influenciou bastante ela a gostar da área da cosmologia. Realmente a cosmologia eu acho a cosmologia uma área linda de se estudar porque a questão teórica tu consegue tu tem que viajar para te conseguir compreender toda a teoria etc. E o Mourão como eu falei antes ele sabia explicar ele conseguia botar nos seus livros muito bem essas questões teóricas, né? Exatamente. Exatamente. E olha que cosmologia não é um assunto fácil, viu? É uma coisa assim é bonito tudo mas é bem puxada, né? É bem puxada. Exatamente. Eu tentei também trazer para esse hangout o Travnik me indicaram ele porque o Travnik foi um grande amigo junto com o Mourão frequentava a casa dele eles faziam projetos juntos porém infelizmente eu não consegui entrar em contato com ele logo não consegui trazer ele para esse hangout mas o Travnik foi um grande parceiro do Mourão foi um grande amigo trabalhou junto com ele fez vários projetos e ele está na faixa dos 60 e poucos 70 e poucos anos infelizmente a gente não conseguiu trazer ele mas o nosso objetivo era trazer ele para contar um pouco da história dele alguns relatos sempre deve ter aquela história engraçada que os dois passaram juntos vamos tentar trazer ele para um próximo hangout quem sabe vai que dá certo vai que dá certo aí a gente consegue vamos tentar aqui mais um comentário no YouTube a Fabiana Tavares peraí eram vocês que estavam com o telescópio na esquina do metrô Butantã há umas duas semanas não 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 eram nós como é que é o nome Fabiana ah Fabiana Tavares ah eu conheço é minha amiga se for quem eu estou pensando é a minha amiga da Letras na USP não Fabiana é o seguinte eu 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 não sei assim é porque assim tem o CASP que é o clube de astronomia de São Paulo e tem o eu não sei se ele ainda está funcional é o grupo Sputnik do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP né e Ciências Atmosféricas também o Sputnik surgiu no IAG o CASP também só que o CASP ele meio que saiu assim do 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 circuito digamos mais acadêmico hoje o CASP usa as instalações do IAG para dar um curso nos sábados de manhã curso de astronomia amadora agora agora o o o o a imagem não está aparecendo o Rafael então peraí então vamos ver aqui talvez é a falha da conexão aqui vamos ver bom eu vou continuar falando acho que a minha câmera deu tilt então o que que acontece o esse evento no Butantan assim em metrô pode ter sido do do CASP ou pode ter sido do grupo Sputnik eu não estou sabendo assim porque eu estou meio por fora assim de receber as notícias né desses eventos assim porque eu ando muito sem tempo mesmo mas deve ter sido um dos dois com certeza um dos dois né o ciência e astronomia Christian me corrija se eu falar alguma besteira assim a gente faz mais a divulgação online mesmo né a gente não é um clube específico de um lugar a gente abrange o mundo inteiro praticamente né porque já veio até aqui a professora italiana que dá aula na UNB conversar com a gente a Chantal Chantal sobre os nanos satélites exatamente e é isso eu acho que foi eu vou chutar deve ter sido o CASP o CASP que adora fazer essas coisas na porta de metrôs assim porque tem muita movimentação né mas o o Sputnik por estar dentro da USP pode ter sido também né foi legal o Rafael ter tocado nesse assunto porque muita gente me pergunta tá o ciência e astronomia quer dizer tá tudo bem que tá um pouco fora do tema do Mourão mas já que ele comentou e deve ter pessoas que estão assistindo pela primeira vez ou que já nos acompanham mas não sabem bem todas as atividades que o projeto ciência e astronomia faz né mas o nosso objetivo é difundir a astronomia da maneira mais expansiva o possível né então além da transmissão ao vivo que a gente faz aqui no no youtube aos sábados nós temos o canal do facebook que é o facebook.com barra ciência e astronomia e nós fazemos também palestras em escolas em escolas universidades quando me chamam eu vou né além do mais sempre quando sobra um tempo etc afinal a faculdade exige um pouco quem faz alguma faculdade ou ensino médio sabe que é puxado né conciliar faculdade estudos etc a gente leva telescópios para as escolas públicas da região metropolitana de Porto Alegre e em Porto Alegre então Porto Alegre cidades arredores a gente pega praças públicas e coloca telescópios sempre quando a prefeitura nos permite porque nunca vi uma praça pública que precise de permissão para te fazer algum evento mas enfim né por exemplo amanhã amanhã é o dia do Mourão nós queremos fazer um evento colocando telescópios no parcão aqui da minha cidade e gravar até aí a gente não pode porque a prefeitura é do Beirão enfim cadê a lógica mas enfim né é só um aviso Cristian minha câmera foi pra cucuia ela não tem gente que reclama da minha câmera mas a minha câmera tá firme e forte aqui ainda ó a minha a minha não aguentou aqui ela acho que morreu eu tô tentando mas não tá indo não dá um F5 na página pra ver se ela reconhece mas aí aqui tá se eu der um F5 eu vou ter que sair do Hangout aí entra de novo olha vamos tentar tá bom enquanto o Rafael tenta né eu vou ler mais alguns comentários aqui no no YouTube vamos lá o Ecosteira Cristian abra sua edição do livro da Terra das Galáxias no capítulo sobre a Lua aí ele fala brevemente sobre o projeto que tratava da tal cooperação com o Apolo beleza eu vou eu vou abrir daqui a pouco aqui só vou esperar o Rafael chegar até pra ele enquanto ele comentando eu vou pesquisando aqui até pra ver o que opa opa voltou tá câmera voltou era da um F5 mesmo eu tô lendo aqui os comentários só repetindo o Ecosteira ele falou que era pra mim abrir a edição do livro da Terra as Galáxias no capítulo sobre a Lua que fala sobre o projeto León que trata da cooperação com o Apolo as missões Apolo eu já abro só vou ler aqui os comentários no YouTube o Zonimo Rec ele deve ser de Porto Alegre afinal ele coloca em Porto Alegre e que o professor Mourão foi um grande inspirador somos gratos pelo seu apoio ao projeto Astro olha só o pessoal do Astro Music conhece o Rafa como é que é Astro Astro Music eles viajam pelo pelo planeta e pelo mundo fazendo músicas relacionadas a ciência não não conheço não tem uma fonte o Zeka que me apresentou o Zeka astrônomo o Zeka Augustoni da astrônomo ao vivo que me apresentou o projeto deles e ele inclusive está falando aqui que no nosso último CD lançado no solstício de outono do planetário de Porto Alegre tem o nome de In Memória é muito interessante inclusive Zonimo me adiciona no Facebook para a gente conversar para fazer um possível hangout sobre o projeto de vocês Astro Music fica aí o convite Rafa bem travou a voz do 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 Rafael ou a minha internet que caiu eu não sei se vocês estiverem me escutando dei um feedback afinal agora eu não tenho o retorno mas enquanto isso eu vou abrir aqui na na parte que o que o Ecosteira falou da Lua e inclusive eu vou se tudo der certo essa semana vai ter um sorteio do livro da Terra e Galáxia esse livro aqui ele é usado eu comprei ele no Sebo mas para a questão de divulgação científica para quem está iniciando dentro da ciência é um excelente livro do Mourão e se tudo der certo essa semana eu vou estar a gente vai estar sorteando a página da Ciência e Astronomia Rafa não escuta eu estou está dando uma instabilidade aqui eu pensei que eu tinha caído até tinha pedido para o pessoal dar um feedback na página certo estou aqui vendo rapidinho a questão do que ele falou da Lua que fica na página 49 que é aqui é tudo ao vivo então não tem edição a gente faz tudo ao vivo afinal é mais mais legal assim tem mais emoção quando a transmissão é ao vivo aqui fala da distância da Terra a Lua bem eu não vou achar aqui agora então depois eu procuro aí a gente coloca na página a gente faz algum 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 textinho ali relacionado ao projeto mas o que eu quero falar agora é relacionado até o Zosimo né que é do Astro Music que a questão da internet né da divulgação científica a gente consegue detectar várias pessoas né tipo agora eu estou pássaro porque o cara assiste o Hangout que interessante isso aqui é legal ai ai então por conta do nosso tempo normalmente a gente faz o Hangout das 8 às 9 da noite mas por conta do horário que a gente sempre tenta manter o mesmo horário então a gente agora só vai falar algumas notícias relacionadas à ciência e a gente vai dar encerramento a transmissão mas uma delas é que eu fiquei até muito contente porque essa semana que passou foi descoberto aqui em Porto Alegre mais precisamente no colégio Farroupilha uma carta escrita por Albert Einstein né quando ele veio ao Brasil ele escreveu uma carta e entregou para os diretores para o colégio Farroupilha né e eu não vou dar muitos detalhes porque eu estou tentando negociar com a escola para a gente fazer um vídeo falando um pouco mais dando mais detalhes até porque não foi um assunto que repercutiu muito no na mídia né a mídia ainda não não tomou a tona ainda essa notícia mas fica aí como para quem quiser pesquisar é só pesquisar lá no Google Carta de Albert Einstein em Porto Alegre que vocês acham lá na escola Anchieta outra coisa que eu queria falar já antecipando muita gente mandando mensagem no Facebook lá na página Ciência Astronomia nós vamos fazer a cobertura do eclipse total da Lua que acontece no dia 28 de setembro a partir das nove e meia da noite a gente vai fazer a transmissão vai ser num horário bem acessível porque o eclipse a Lua vai começar a ficar eclipsada a partir das dez horas vai ficar no seu máximo a partir das onze e meia e termina de ser eclipsada por volta da uma da manhã então ao contrário do ano passado que começou às três da manhã e terminou às seis e meia sete da manhã é um horário muito acessível para o pessoal que quer acompanhar esse evento astronômico eu não sei se o Rafael gostaria de falar alguma coisa não, não só comentar essas notícias mesmo aí para que vocês fiquem ligados sempre que tem essas transmissões especiais a gente avisa na página no Facebook inclusive já tem até um evento na página lá um evento se você for lá no facebook.com a gente vai estar no cantinho lá embaixo das fotos o evento do eclipse a gente já colocou antecedência para o pessoal já ficar antenado beleza até porque o Facebook lembra no dia que vai acontecer exatamente o Facebook manda mensagenzinha então é isso então tá pessoal a gente pede desculpas pelo atraso eu peço desculpas pelo atraso de 20 minutos que a gente fez a gente tentou passar fazer essa pequena homenagem afinal o Mourão merece ele inspirou vários jovens dentro da ciência e vai inspirar com certeza vários cientistas futuros cientistas quando descobrirem essa leitura maravilhosa que é o do Mourão para quem não teve oportunidade procure no Sebo ou na internet na sua estante virtual sua estante virtual fica em um merchan se quiser fazer enfim relacionado aos livros do Mourão são vários livros muitos livros e quero agradecer aos que nos acompanharam até o momento foi um hangout mais curto por conta de ser uma homenagem tanto que a gente normalmente a gente coloca os números lá de 46º hangout 47º esse como é um hangout especial a gente não coloca número é um hangout mais curto é mais só para ter esse papo com todos vocês a gente agradece por todos que nos acompanharam lembrando que esse é o projeto de ciência e astronomia nós fazemos transmissões todos os sábados às 8 horas horário de Brasília ou quando a internet permite ou quando o professor não mete a gente com trabalhos no final de semana temos a página do facebook como eu já falei duas vezes e vou falar pela terceira vez facebook.com barra ciência e astronomia e sempre nos ajude a divulgar os hangouts a página tem ali os polegares do equipe polegar positivo embaixo do vídeo para que esse vídeo seja compartilhado compartilhe e a gente agradece a presença de todos tenha uma boa noite e como eu sempre finalizo com aquela frase do filósofo Etebilu busquem conhecimento Rafael considerações finais? agradeço mais uma vez o convite é um prazer enorme participar do ciência e astronomia agradeço a todos que estão assistindo as pessoas que me mandam mensagem inbox no facebook até no google plus também perguntando vai ter esse sábado você vai participar sempre que eu posso eu participo sábado passado eu não pude estar porque eu fiquei o sábado inteiro na USP e depois eu fui numa festinha porque ninguém é de ferro eu fui uns comes e bebes legais agradeço muito deixa eu falar aqui mandar um beijão aqui pra Fabiana Tavares é minha amiga sim perguntei pra ela aqui online é ela mesmo minha amiga Fabiana Tavares lá da da letras USP lá né muito obrigado Fabiana um beijão pra você por estar acompanhando a gente também deixa eu ver aqui quem é que está acompanhando aqui também aqui é a Laura a Laura a Laura Soave de Santa Catarina é que eu sei que está vendo aí a gente aí e que acompanha o programa ó Laura eu estou aqui e é isso tá certo e a todo mundo que está acompanhando aí muito agradecido pela audiência o Bruno dizendo aqui que o Hangout foi muito curto né então a gente vai pensar aí pra um próximo Hangout especial aí a gente conseguir alongar essas essas transmissões claro que teve esse fator do atraso né da gente ter de eu ter atrasado alguns minutos mas na próxima aí a gente vai vai estudar uma maneira de trazer mais convidados e conseguir fazer um compartilhar maiores ideias relacionadas aí quando a gente tiver algum tema em especial mais uma vez opa é que hoje viu o pessoal que está assistindo tudo foi mais um Hangout que eu chamaria de Hangout Memorial né é um memorial para homenagear o professor Mourão então né foi uma coisa mais curta mesmo né porque dia 25 agora seria os 80 anos né do professor Mourão ele comemoraria 80 anos de vida né mas infelizmente nos deixou no meio do ano passado né então por isso o Hangout é um pouco mais curtinho mas é isso exatamente novamente mais um Hangout a gente agradece a presença de todos tenha um bom final de semana um ótimo domingo e até a próxima transmissão no sábado nesse mesmo canal nesse mesmo horário nessa mesma videoconferência abração a todos bom final de semana tchau tchau tchau